Antigo Egito, uma civilização poderosa e icônica ascensão do Antigo Egito à civilização egípcia antiga durou mais de 3 mil anos e se tornou uma das civilizações mais poderosas e icônicas da história. Em seu auge, o Império do Antigo Egito se estende ao norte até a Síria moderna e ao sul até o Sudão atual. No entanto, muito antes de se tornar um império, o Antigo Egito era uma série de pequenas cidades-estado independentes que floresciam ao longo do rio Nilo, no norte da África. As cidades-estado eram divididas em duas regiões e nomeadas de acordo com o fluxo do Nilo. O Egito superior, ao sul, era a favor da corrente e o Egito inferior, ao norte, era a favor da corrente. Por volta de 3.100 antes de Cristo, duas metades se uniram, criando assim um único estado egípcio que durou milênios. Os faraós, líderes e ligações divinas guiando o povo egípcio foi uma sucessão de cerca de 300 governantes, muitas vezes referidas como faraós. Faraó, que significa grande casa em egípcios, nunca foi o título formal do governante. Apenas se tornou conhecido de indivíduos governantes nos tempos modernos, graças ao seu uso na Bíblia hebraica. Esses governantes, nem sempre homens nem sempre egípcios, eram considerados protetores do povo e serviam como intermediários divinos entre a humanidade e as centenas de deuses que adoravam. Após a morte desses governantes, os antigos egípcios acreditaram que eles se tornariam deuses, e para preparar sua jornada para a vida após a morte, construíram túmulos modificados, incluindo as Grandes pirâmides de Gizé e Mausoléus construídos no Vale dos Reis. Os governantes enchiam seus túmulos com todos os itens que poderiam precisar na vida após a morte, incluindo joias de ouro, comida, bebida e até mesmo animais de estimação. Além disso, a preparação para essa jornada aos deuses também envolve a mumificação do corpo. O cadáver do falecido foi embalsamado, envolto em centenas de metros de linho e colocado dentro do túmulo para que o corpo pudesse ser reanimado na vida após a morte. Até os dias de hoje, estruturas como as Grandes Pirâmides são um testemunho do papel da religião na vida dos antigos egípcios. Mas elas também representam o poder inovador e cultural do povo egípcio. O papel da matemática no antigo Egito inovações em matemática e linguagem escrita contribuíram para a civilização egípcia para o sucesso. A matemática, especificamente, ajudou os egípcios a entender e aproveitar seu mundo com números como nenhuma outra civilização antes. Eles desenvolveram uma nova forma de medição chamada cúbico, que foi usada para projetar estruturas profundas, como uma grande pirâmide, com uma precisão geométrica notável. Além disso, os egípcios mediam o tempo combinando matemática com astronomia. Eles estabeleceram uma divisão de 24 horas para o dia e realizaram um calendário solar, que foi o primeiro sistema de dados da história a apresentar 365 dias em um ano. Além de conceitos matemáticos, os antigos egípcios também desenvolveram linguagens escritas para descrever o mundo ao seu redor. O mais antigo e provavelmente mais conhecido deles é uma escrita hieroglífica. Esse sistema foi desenvolvido por volta de 3.150 a.C., durante o Reino Antigo, e possui mais de 700 caracteres pictóricos. Logo depois, outra forma antiga de escrita chamada hierática se desenvolveu a partir do sistema hieroglífico. Ela era uma forma cursiva escrita com tinta e tinha uma finalidade mais funcional. Ao contrário de seu antecessor mais formal, o hierático foi escrito em outro tipo de inovação egípcia, o papiro. O papiro era um tipo de papel derivado da planta de papiro, que crescia abundantemente ao longo do rio Nilo. Esse meio de comunicação deu aos antigos egípcios uma nova forma de se comunicar e registrar informações, permitindo que suas habilidades administrativas crescessem e sua cultura se espalhasse por milhares de anos. O fim do Antigo Egito como todos os grandes impérios, o Antigo Egito chegou ao fim. Ele foi eventualmente conquistado após uma série de invasões, incluindo aquelas do Império Persa no século IV a.C. e do Império Romano por volta de 30 a.C. poucas civilizações. Podem reivindicar uma vida útil de mais de 3 mil anos, muito menos uma que tenha feito vastas contribuições culturais que ainda ressoam nos tempos modernos. O Antigo Egito, com suas inovações linguísticas e matemáticas, espiritualidade e religião, e vasto poder político e militar, distribuiu um alto padrão para todas as civilizações que se seguiram.